Atenção Brasil, notícia urgente sobre o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes pela extrema-direita que estava ontem, no 7 de setembro, na Paulista. Eu já vou liberar para vocês aqui o pronunciamento completo de Jair Bolsonaro. Eu estava lá, acompanhei essa manifestação, a extrema-direita em peso. Silas Malafaia, Taciso de Freita, Magno Malta, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, a turma toda da extrema-direita estava lá, até Deltan Dallagnol estava lá presente e a gente flagrou lá essas imagens. Eu já vou liberar aqui para vocês o pronunciamento de Jair Bolsonaro, que disse nesse pronunciamento que não passou mesmo a faixa de presidente para ladrão. Palavras de Bolsonaro nesse ato no 7 de setembro. E disse ainda que Alexandre de Moraes faz mais mal ao Brasil do que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Então, botaram, foi sem pena mesmo aí, soltaram o verbo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes, ministro do STF. Silas Malafaia foi o que mais criticou, sem dó nem piedade. Mas a gente vai liberar para vocês aqui o pronunciamento completo de Jair Bolsonaro sobre essa questão toda, sobre o 8 de janeiro aqui no Brasil. Segundo ele, prisões indevidas, segundo Jair Bolsonaro. Falou também das eleições de 2022, que foi sabotado, o ministro do STF foi imparcial nas eleições de 2022. Então você vai ouvir tudo isso aqui no pronunciamento completo, tá bom, pessoal? Então, acompanhe, deixe aí também o seu comentário e esse pedido de impeachment eles querem protocolar na segunda-feira, dia 9, tá certo? Senador Cleitinho também que está pegando muito nessa questão aí, juntamente com o deputado Nicolas Ferreira. Mas acompanhe agora o depoimento completo e a manifestação de Jair Bolsonaro na Paulista, falando sobre Lula, sobre Alexandre de Moraes e sobre a esquerda, né? Então, acompanhe o vídeo aí, acompanhe o pronunciamento de Jair Bolsonaro. Quando você tem o meu, o seu, o nosso presidente, e quem é Jair Bolsonaro, não gritamos aí! Meu Brasil verde e amarelo, boa tarde! Boa tarde! É uma alegria muito grande estar no meio de vocês. Vitor! 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 Você, Vitor! 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 Para lutar para o Brasil melhor para todos. Mas é uma coisa muito importante. Vitor! 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 Uma coisa muito importante. Eu me elegi presidente em 2018, numa falha do sistema. Tanto é verdade que a minha eleição foi investigada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal Supereleitoral na primeira semana de novembro de 2018. Se for possível, com a decisão, eu te agradeço. Ou então, peço para mim, se eu voltar, arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer o evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe! Pessoas que estão votando por algo muito sério em nosso país. Dizem a vocês, uma falha do sistema. O inquérito foi aberto a pedido da então presidente do Tribunal Supereleitoral. O inquérito 13.61 de 2018 da Polícia Federal. O inquérito foi aberto, porque eles queriam me rotular de fraudador para dar posse a Fernando Haddad. E não conseguiram. Mas, dentro desse inquérito, está a verdade que nos liberta, essa verdade tão temida pelo sistema. Mas, acreditem. Eu peço, desculpa aqui, eu sou governador. Mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Eu sou batidão e de caralho. Faga tudo que não tem compromisso no seu país. De fazer política, vai fazer a droga. Mas não é esquerda. Vamos continuar. Tão logo, eu me reuni com embaixadores. Em meados de 2022. O então presidente do TSE. Ministro. Ministro Alexandre Morais. Pegou esse inquérito, que era o extensivo, e o transformou em confidencial. Ou seja, o primeiro inquérito secreto de verdade. E ao transformar esse inquérito em secreto, ninguém mais teve acesso a ele. Eu tive acesso. Pessoal, Bolsonaro falando no exato momento aqui na Paulista. Vamos compartilhar. Olha a fala do ex-presidente Bolsonaro aí, pedindo o impeachment de Moraes. O que bateu na avenida? O que está no vento? O que está no vento? Os presos profissionais da empresa brasileira. Está toda a verdade de como funciona o TSE. É inacreditável o que está lá. E tudo isso que acontece hoje em dia é infusão brasileira. E o que acontece? Uma prova ou outra, fora dos alunos. Nós, por qualquer lugar do Brasil, que venhamos a passar, uma multidão nos acompanha. O outro lado, que ganhou as eleições, ninguém ocupa. Em qualquer lugar do Brasil que eu vá, do sul ao nordeste, do sul-este ao centro-este, ou a região norte, o povo constata muito bem. Nós podemos ver, no dia, o time de futebol sem papel, sem consulta. Mas, presidente, esse encontro é a primeira vez que nós estamos assistindo na história do Brasil. Falaram que eu devia passar a faixa para aquele cara. Eu não posso a faixa de um atalho. Existem dois tipos de ladrões. Um ladrão de vinho, um ladrão, e outro, mais perverso ainda, é o que rouba o nosso futuro e a nossa liberdade. Vamos tentar aproximar um pouco mais aqui. As eleições de 22, aos tempos, vocês vão tomando o conhecimento. Ela foi totalmente conduzida, de forma parcial, pelo presidente do tribunal supereleitoral, Alexandre Guedes. E eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada. Não podia fazer nada na minha casa. Não podia mostrar as imagens no sacerdote. Não podia associar o Lula a uma ditadora da lei que eu sou. Não podia mostrar a imagem dele, defendendo o rio do seu lar, para tomar uma cerveja. E eu adorando tudo o que eu fiz a fazer. E, em especial, me chamar, me genocida, por própria decisão do tribunal supereleitoral. A gente não consegue entender como aquele que, segundo o que você quer, perdeu as eleições e acabou de nós. E o outro que ganhou as eleições e não consegue tomar o tribunal supereleito no botiquim de qualquer lugar. Se aquela facada que eu tomei no dia 6 de setembro de 2018, como integrante oficial, partindo a esquerda esquerda, se fosse um patrão, a tarde seria previdente da república. E eu teria sido enterrado como mandante da mão de Rui Marguerite. E, na verdade, quando eles falam e fazem gestões para controlar a língua, eles não querem censurar desinformação, discurso de ódio ou o bem de Deus. Eles querem censurar a verdade. Eles não querem que o nosso povo tome conhecimento da verdade de fato. E, em meados de 22, fizeram uma cartinha. A cartinha em defesa da democracia. Intelectuais, coeridos todos nós, artistas, e Lula da Silva assinou a cartinha em defesa da democracia. Lula da Silva assinou o seu passado ao lado de ditaduras do mundo. Bem como quando ele criou o Futebol São Paulo, em 1990, criou um lado de Futebol Castro e das Fates, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Não se podia esperar outra coisa desse ator chefe de Estado de Israel. Repito, o lado de meu coração do reino, porque lá em gente flora, onde ele ia ganhar a facada? E eu dei graça da Deus, por ele, o nosso pai, me ter dado uma segunda vida e não deixado. Que é meu filho agora, de Cássio, ouça, com certeza de verdade. Sobremitemos. Vencemos as eleições. Mordamos o ministério. Nunca vi sugestão no Brasil. Porque eu não aceitei indicações do parlamento brasileiro. Geralmente, indicações para sugar o Estado em causa própria. Mordamos o ministério fantástico. E ali começamos a criar lideranças políticas para nós no Brasil. Como aqui presente, aqui em cima, o capitão Tarcísio de Freitas, que esteve à frente do Ministério da Índia de Sotona. E sem ser carota, sem ser paulista, seja o governador do Estado e o Estado. Um tremendo exemplo de gestão pública para todos nós. Muitas outras lideranças fizemos pelo Brasil. Mas o sistema começou a se comandar comigo. E logo no primeiro ano, 2019, foi aberto o inquérito do fim do mundo. O conhecido inquérito da fake news. Eu atrapalhava o sistema. Como? Combatendo a corrupção. Não da boca para fora. Aqui do lado, o Porto de Santos, dava prejuízo de 500 milhões por ano. Conosco passou a dar lucro de 500 milhões por ano. Para onde ia essa grana? Um bilhão por ano. Composto de políticos e de gente integrante no sistema. Se um dia vocês souberem, quem mandava Itaipúbio Nacional, vocês vão cair para trás. Lá era o filé da corrupção. Porque na Itaipúbio Nacional, não era permitido a auditagem pelo PCU. Só que o que nós evitamos, com fraudes, com corrupção, fizemos obras fantásticas na região ali do oeste de Paraná. Alongamos a pista em 600 metros, dando o Porto de Fora do Iguaçu. Começamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Começamos a terceira ponte com o Paraguai. E tantas e tantas outras obras de infraestrutura para mais de 50 municípios. A gente estava atrapalhando o sistema. Não tinha mais como roubar o nosso Brasil. As estatais passaram a dar lucro. Mas eles tinham que armar a minha saída de lá. Se hoje eu sou o ex mais armado do Brasil, esse divórcio não foi feito pelo povo. Foi feito por parte desse sistema que trabalhou quatro anos contra a minha pessoa. Não tinha semana que ele não era fustigado por uma sentença judicial atrapalhando o nosso governo. Mas vencemos tudo isso. Vencemos a pandemia. Vencemos uma guerra lá fora. O Brasil começou a entrar no rumo. E fez uma coisa que ninguém nunca fez no Brasil. Nós zeramos ou reduzimos a carga tributária de milhares de produtos. Entre eles, os combustíveis. Entre outros, o fio de pervade. Entre outros, a diminuição em 30% do IPI de mais de 4 mil produtos. E acreditem, quanto mais nós diminuímos ou alterávamos impostos mais o Brasil arrecadado. E se abandonava o sistema. Porque, na verdade, eles não estavam roubando mais. Se uniram e começaram o velho discurso que eu queria dar um golpe de Estado. Golpe de Estado usando, como disse o Marafáia aqui, dispositivos da nossa Constituição. E eles, para evitar que eu tivesse chance de voltar, detetaram a minha inelegibilidade. Inlegibilidade, uma delas. O que me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como o Lula Fê. Esses inquéritos que dali se derivaram outros. Outros em cima de pet, dito as petições. Dando amplos poderes. Alexandre Moraes escolheu seus alvos, como escolheu meu filho Eduardo Bolsonaro. Isso ratificando nos áudios vazados da operação agora conhecida como Lava Tome. Eles tinham que me destruir. Porque eles achavam que agindo dessa maneira me fariam, em dado momento, mudar de lado. Eu jamais estaria do lado deles. Prevenir o lado mais difícil. Pessoal, comentem como está a transmissão. Se está falhando, se está rodando normal. Porque isso me dá tranquilidade, me dá paz para dormir e me faz orgulhar daquilo que eu fiz no passado. E se vocês hoje, e se eu aqui, era o que vocês convocaram com o que eu estou falando. Passamos por momentos difíceis, cada vez mais, com aquela armação do 8 de janeiro. Que Deus, que eu acertasse no país no dia 30 de dezembro. Algo ia acontecer. Eu tinha esse pressentimento. Mas não sabia o que seria aquilo. Foi um ato sim, como disse o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jorginho. Segundo ele, aquilo foi uma catarse. Ou seja, o momento onde a população se prendeu. E aquilo jamais foi um golpe em estado. E nós estamos vendo pessoas ainda serem julgadas. Pessoal, comenta aí como que está a transmissão. Eu não sei se está falhando, se está rodando normal. Por gentileza, alguém comenta aí se está chegando áudio, imagem. Bacana. Pessoal, comenta aí. Pessoal, comenta aí. de janeiro de janeiro. Nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Aqui no carro agora, está o deputado federal, que é o relator da anistia da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Dizer a vocês que nós seremos vitoriosos lá. Nós daremos essa anistia. Porque só assim nós podemos começar a sonhar com a pacificação do nosso país. No mais, quanto à minha inteligibilidade, eu tenho certeza essas duas acusações estapafúrdias, sem razão, sem matriidade, será mais cedo ou mais tarde conseguida para o trabalho dentro do Congresso Nacional. Quem tem que escolher os seus futuros chefes é o povo brasileiro e não um ou outro ministro que temporariamente esteja à frente do Superior, do Tribunal Superior Eleitoral. Dizer a vocês que nós temos a acreditar no Brasil. Nós não podemos desistir do nosso Brasil. Nós temos, sim, já que sentimos o gosto de uma boa administração, sem corrupção e voltada para o interesse do povo entre 19 e 22. Dizer a vocês que dependemos, sim, e agradecemos a participação externa de algumas pessoas como o Charlie Berg, como o Charlie Berg, que está aqui presente no carro conosco. Tenho certeza que as eleições de novembro deste ano nos Estados Unidos fazendo com que o TAP volte ao poder. Será um recado para tiranetes, para ditadores de todo o mundo e especial para o nosso Brasil. não existe satisfação melhor do que ser recebido por todos vocês. Dizemos a vocês que isso faz com que nós, políticos de hoje, sejamos diferentes do político de ontem. até pouco tempo. Todos os políticos eram tidos como iguais. Mostramos ao longo dos nossos quatro anos que nós não somos todos iguais. Ao longo do meu mandato e do encerramento, nós voltamos a acreditar em nosso país. Voltamos a conhecer o que é cada poder da república, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo e o que é o Supremo Tribunal Federal. Dizer a vocês que voltamos a vestir o verde e amarelo com orgulho, a cantar o inacional com emoção, a dar valor à nossa família, a conhecer realmente quais são as potencialidades do nosso Brasil. Dizer a vocês que enquanto presidente tive um relacionamento o melhor possível com as grandes democracias do mundo, coisa que acontece exatamente o contrário nos dias de hoje, onde o atual governo se mistura, se entrega e se alia às ditaduras de todo o mundo. O nosso Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Temos tudo para sermos uma acreditação, mas devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das patrulhinhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso futuro e eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa data. Isso nos dá esperança para continuar lutando e fazendo com que o Brasil volte à normalidade num rápido espaço de tempo. A todos da Paulista, de São Paulo e do Brasil, meu muito obrigado a todos vocês. Momentos como esse são ímpares em nossa vida. Obrigado Marabalha, Tassilio, Chalemeg, obrigado Nicolas, obrigado Caia, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado a todos vocês. O Brasil é nosso, o Brasil será livre. O Brasil afirma em tudo. Deixe aí sua opinião sobre o que você achou sobre tudo isso, sobre essas palavras de Jair Bolsonaro, sobre o pronunciamento dele contra Lula, contra Alexandre de Moraes. Será que Alexandre de Moraes vai ser impeachment mesmo? Porque a primeira vez na história caso isso aconteça, será algo inédito um magistrado ser destituído por motivo de impeachment. Mas deixem a sua opinião, eles querem protocolar na segunda-feira, dia 9, esse pedido de impeachment para ver se Pacheco vai colocar em pauta essa questão do impeachment de Moraes. Vamos ver o que acontece, deixe a sua opinião que é muito importante, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder o próximo vídeo e o seu like é muito importante. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.